É no baile do turano Oh, sometimes I get a good feeling É no baile do turano Bebe, vem bilhada, buda Eu quero dar de caçona, de caçona, de caçona Bebe, vem bilhada, buda Toma, toma, vagabura Toma, 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 toma pra só vagabura Toma, 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 toma pra só vagabura Toma, fiz o seu corpo Na hora de lançamento Eu vou barulho Eu é no baile do turano Bebe, fica na senhora Oh, sometimes I get a good feeling 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 Tu quero tá te caçando, te caçando, te caçando Bebe, bebe, nada porra Toma, toma, vagabora Toma, 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 toma pra salvar a bura Toma, 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 toma pra salvar a bura Toma, 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 toma pra salvar a bura Tchau.